Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Feito respeito, ó vagabundo Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das puras do funk, neguinho Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê nos olhe Mas quando a gente se tromba, bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe, né? Como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão, ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já couro com outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já couro com outro De mim ela fala berra, mas também já vi ela falar mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê nos olhe Mas quando a gente se tromba, bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe, né? Como me instigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão, ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já couro com outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já couro com outro Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das pura do funk, neguim O beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peita ou respeita, vagabundo?